A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que Deus olha para mim Eu vou arriscar, porque eu quero petiscar Eu descobri a minha felicidade A minha felicidade Eu ouvi o chamado de Deus Chegou a minha vez Pra vitória Minha vida eu vou mudar Acordo, digo, vou a lutar Tô aqui pra vencer Força, 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 força Minha vida eu vou mudar Acordo, digo, vou a lutar Tô aqui pra vencer Força, 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 força Pegou a minha ferramenta Minha velha enxada Eu levanto, vou a lutar Vou a lutar Eu digo Oiê, oiê, oiê Oiê, oiê, oiê Eu descobri A minha felicidade A minha felicidade Eu ouvi O chamado de Deus Chegou a minha vez Pra vitória Minha vida eu vou mudar Acordo, digo, vou a lutar Tô aqui pra vencer Força, 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 força Minha vida eu vou mudar Acordo, digo, vou a lutar Tô aqui pra vencer Força, 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 força Força, força Força, força, força Vou lutar Vou lutar A lutar Pra vencer Força, 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 força Para vencer Obrigado.